Os dragões de Komodo são os lagartos mais pesados do mundo que você pode encontrar hoje, principalmente na Indonésia. Mas pode ser que não seja de lá que vieram essas criaturas gigantes e assustadoras. Os cientistas encontraram fósseis delas no leste da Austrália, e o interessante é que tinham cerca de 4 milhões de anos. Os dragões de Komodo são dominantes na cadeia alimentar e podem derrubar animais realmente grandes como veados, búfalos asiáticos e javalis. Eles basicamente comem qualquer coisa que apareça pelo caminho. Como não são tão exigentes quando se trata de cardápio, as pessoas acreditaram por muito tempo que suas mordidas eram fatais devido ao número de bactérias que eles tinham na boca. Na realidade, esses são um dos poucos lagartos venenosos da Terra. O gavial realmente se parece com uma criatura que você veria andando entre os dinossauros e lutando por seu lugar na cadeia alimentar nos tempos pré-históricos. Esse cara está em nosso planeta há dezenas de milhões de anos. Olhe para a boca longa e estreita dele e com dentes afiados. O focinho pode parecer estranho no começo, mas é perfeito para pegar a comida de que ele mais gosta, os peixes. Os gaviais também são bons pais, os mais dedicados do mundo dos répteis. As fêmeas colocam seus ovos em vários ninhos próximos e os mantêm protegidos do rio e de possíveis predadores. Quando jovens sentem o perigo, correm até o gavial mais próximo e muitas vezes até escalam suas cabeças para se esconder do que os persegue. O esturjão se parece com aquele peixe antigo, simples e primitivo por um motivo. Ele existe no nosso planeta há pelo menos 250 milhões de anos. Seus fósseis estão em todo o hemisfério norte. Você pode encontrá-lo principalmente em grandes rios e lagos de água doce, mas algumas espécies tendem a viajar para os oceanos e retornar aos lagos e rios apenas quando precisam se reproduzir. Em média, vivem de 50 a 60 anos e crescem até 5 metros e meio. Muitos saltam da água e fazem um barulho alto que você pode ouvir na superfície, mesmo que esteja a 800 metros de distância. Ninguém sabe o porquê. Pode ser a maneira como eles se comunicam com outros esturjões. O solenodonte é um mamífero venenoso com um corpo robusto e pernas curtas. Ele vive na região do Caribe há mais de 70 milhões de anos. Pode escalar, mas ainda passa a maior parte do tempo no chão, onde se move por caminhos irregulares com andar bamboleante. Mas, quando necessário, é capaz de correr muito rápido por curtas distâncias. Ele tem uma forma especial de comunicação. Gorjeios, pios, cliques e guinchos. Possui glândulas cutâneas específicas que lhe conferem um odor semelhante ao da cabra. À noite, gosta de procurar invertebrados, explorando o chão e o solo de serapilheira, usando seu focinho longo que é flexível, semelhante à nossa articulação do ombro. Dessa forma, o solenodonte é mais móvel e pode explorar fendas estreitas, enquanto também usa suas garras afiadas para rasgar troncos de árvores podres. Ah, sim! Caracóis, lagartos, sapos, caranguejos terrestres, ovos de pássaros, eles também são bem-vindos no menu. A lampreia marinha é um antigo peixe parasita que vive no oeste e norte do Oceano Atlântico. Por causa de sua forma corporal, as pessoas às vezes a descrevem incorretamente como enguia. Essa espécie permaneceu praticamente a mesma por mais de 340 milhões de anos e passou por pelo menos quatro grandes eventos de extinção. Ela tem um olfato bem desenvolvido. É por isso que usa odores para se comunicar e navegar. Veja os dentes dela. Pelo menos 12 fileiras dispostas em círculos. Uma única narina fica no topo da cabeça. É como um vampiro do mar, já que suga o sangue de outros peixes. Algumas espécies de lampreias não são carnívoras. E, o que é loucura, não comem nada. Elas apenas vivem da energia que armazenaram nos tempos em que eram jovens e se alimentavam. Você deve admitir que a equidna é uma gracinha, embora um pouco bizarra e uma contradição ambulante. Primeiro, ela parece uma mistura entre um tamanduá, um texugo e um porco espinho. É um mamífero, mas um tipo primitivo que põe ovos. O único mamífero vivo, que é chamado de monotremado, é o ornitorrinco. Além disso, a equidna também é classificada como bico longo, embora não tenha bicos, apenas um nariz carnudo, que pode ser bastante curto ou longo. Ela é coberta de espinhos ocos, que, na verdade, são pelos modificados. A pele entre os espinhos é o que lhe dá isolamento. É uma espécie que parece estranha, mas, obviamente, funciona, já que permanece inalterada há dezenas de milhões de anos. O peixe-jacaré é um animal curioso que parece mais mítico do que real. Ele não é uma mistura de carpa e crocodilo, nem parente dos jacarés. Mas veja seus dentes afiados e a cabeça de crocodilo. É fácil ver de onde vem o nome. Ele tem mais de 150 milhões de anos. É a maior espécie de peixe da América do Norte e passa quase todo o seu tempo na água doce. Pode tolerar água salobra, ir até para águas salgadas. Mas pântanos e garapés, lagos e as piscinas de águas paradas de grandes rios ainda são seus favoritos. Não oferece perigo para os humanos, mas seus ovos são venenosos. Alguns chamam a cegonha-bico-de-sapato de a ave mais aterrorizante do mundo. Uma coisa que ela certamente poderia ganhar é, com certeza, um concurso de ficar encarando, já que é capaz de ficar literalmente imóvel por horas, segurando o bico contra o pescoço. E os olhos dourados dela certamente lhe dirão que não está de boa. Ela é conhecida pela mordida forte. Essa ave pode ser mais da família dos pelicanos do que das cegonhas, pois seus órgãos vocais são semelhantes. Os babirusas são às vezes chamados de porcos veados. Na língua malaya, seu nome significa servo-porco. Veja seus corpos atarracados e em forma de barril, de alguma forma, perfeitamente equilibrados, em pernas delicadas, que parecem de veado. Os machos têm grandes presas que crescem para cima através de seus focinhos e em algum ponto se curvam de volta para a cabeça. Eles meio que parecem uma versão porco de um orque. Existem desenhos rupestres com mais de 35 mil anos que os retratam. Ao contrário dos porcos comuns, os babirusas raramente cavam ou se enterram no solo. E estão perdendo o que é chamado de osso rostral do nariz, que mantém o focinho estável e rígido. Sem ele, esses animais não conseguem perfurar a terra dura. A salamandra gigante da China é uma criatura de aparência engraçada que já vaga pelo nosso planeta há 170 milhões de anos. Estamos falando do maior anfíbio do mundo, que pode ficar maior do que algumas pessoas, até quase 2 metros de comprimento, com um peso de 50 quilos. Sua cauda pode representar mais da metade do comprimento do corpo. É difícil percebê-la, porque essa cor específica ajuda a se misturar com o fundo dos rios onde costuma viver. A tua tara pode parecer uma iguana comum no começo, mas ela é literalmente um fóssil vivo, já que existe há cerca de 250 milhões de anos. Até seu corpo mostra sua história antiga. Há um terceiro olho primitivo no topo de sua cabeça. É difícil vê-lo, especialmente porque algumas tuataras têm escamas sobre ele. Os cientistas acham que é algum tipo de sensor de luz antigo. Os répteis o usavam para definir suas funções biológicas sazonais e diárias. As tuataras também podem ouvir sons, embora não tenham ouvidos externos como os répteis modernos. Os peixes escutam na água de maneira semelhante. As medusas estão presentes no nosso planeta há mais de 500 milhões de anos. Sim, isso significa que são 250 milhões de anos mais velhas que os primeiros dinossauros. Mas seus corpos são macios e quase completamente de água, então seus fósseis são realmente raros. A mais antiga foi descoberta em Utah e tinha 505 milhões de anos. A espécie de água-viva Turritopsis dorni é basicamente imortal. Quando enfrenta algum tipo de estresse ambiental, isso significaria o fim da vida de outras águas-vivas. Ela consegue simplesmente reverter e virar uma pequena bolha de tecido e se desenvolve começando sua vida novamente.